Agora te vejo e te ouço muito bem. Fala, doutor Marquezine. Seja muito bem-vindo, cara. Tudo bem, William? Tudo ótimo. Bom, prazer estar aqui, viu? Na verdade, a gente até esteve em Floripa, no mesmo ambiente, e eu não consegui falar contigo. Na verdade, acho que eu nem conhecia você na época. E depois eu comecei a te seguir nas redes e gosto demais do que você fala. E foi justamente um dos seus stories que acabou trazendo a gente aqui hoje. Pô, olha só, cara. Que legal. Tu sabe que quem me recomendou a te seguir, te ouvir, foi um cara que, quando ele me recomenda uma coisa, eu faço de olhos fechados, que é o doutor Rodrigo Bomeni. Ah, o Bomeni espera demais. Eu gosto demais do doutor Rodrigo. Ele disse, cara, segue o Marquezine, porque o Marquezine tem um jeito de comunicar parecido com o teu e tal, não sei o quê. E eu também não conhecia. E aí eu cliquei pra seguir e virei fã. Virei fã. Que legal. Então, seja muito bem-vindo, cara. Então, tu quer dizer que tu viu o Shinrin Yoko? Que é o banho de floresta que eu dei nas crianças e isso te trouxe outras memórias aí? Banho de floresta, cara. E aí, Guita, eu acho... Tem uma das coisas que mais me fascina nessa história toda. É assim, eu acho que você passou pela mesma coisa, né, Wiggy? A gente aprende uma certa versão da história do metabolismo, do que é saúde, do que é dieta, do que é nutrição, enfim, de como é que, inclusive, se lida com essas coisas lá na época da faculdade. E a gente teve que tomar uns belos tapas na cara e reconhecer uma série de coisas e rever uma série de coisas, né? E nessa jornada, uma coisa que me chama muita atenção é que muitas das noções que a gente vem, pelo menos eu, né, venho aprendendo depois já eram valores de outras gerações, dos mais antigos e de outros tempos, entendeu? Então, a gente hoje valoriza muito o último estudo, o último trabalho, a última coisa, e os antigos faziam o contrário. Os antigos gostam do que é comprovado pelo tempo, entendeu? Não basta a teoria ser bonita, ela tem que dar resultado, ela tem que funcionar. E não só funcionar agora, mas funcionar para sempre. Então, eu acho incrível a cultura japonesa ter tantas... A gente olha, a gente lê e escuta, parece uma palavrinha, né? Um termozinho isolado. E ela tem tanto significado por trás. E é isso que eu acho bem bacana. Eu tenho um caderninho que eu vou anotando todos e por isso que me chamou a atenção. Fantástico, Marquezine. E tem alguma que tu pratica, que tem alguma que tu trouxe para ti, assim, que seja parte do teu dia a dia? Olha, tem uma que eu fiz uma live na época da pandemia, faz um tempo já, hein? Eu lembro certinho, porque me chamou demais a atenção. E é uma coisa que eu tenho a impressão que muitos de nós vamos... A hora que a gente começa a compreender isso e a gente sente lembrar, no mínimo ia fazer a gente viver mais leve, sabe? Que é o seguinte, lá no Japão, quando acontece de cair uma xícara, quando acontece de uma porcelana quebrar, alguma coisa assim, o que a gente tende a fazer, né? A gente lamenta, recolhe os cacos e compra outra e tal. Eles não, cara. Eles pegam, eles dão um jeito de fazer uma cola, um esmalte, alguma coisa, e colocam pó de ouro. Pó de ouro. Então, com o intuito de deixar o remendo dourado à vista e a peça fica mais valorizada do que antes. Ela passa a ter lugar de destaque na casa. afinal de contas, não só ela tem o valor do ouro, mas ela tem o valor da simbologia. Isso que eu acho legal pra caramba. E a analogia que eu entendo que eles buscam fazer é que ao longo da vida, ninguém chega inteiro no final, entendeu? Todo mundo tropica, todo mundo vai ter os seus percalços, entendeu? E se a gente imagina que porque a gente caiu, a gente quebra e não tem mais valor, às vezes vai ficando mais difícil reerguer. Isso pode afetar profundamente a sua autoimagem. Então, essa ideia de você pegar um objeto quebrado e reconstruí-lo pra que ele se torne mais valoroso e você expõe as cicatrizes com ouro, entendeu? Pra que aquilo fique mais valoroso e que a cicatriz, na verdade, conta a sua história, de que você se reergueu depois do negócio. E o nome dessa... Aí que tá. É uma palavrinha, né? É super complexo, mas é uma palavrinha que se chama Kintsugi, que é, eu acho, anotei aqui, eu tenho a minha cola, aguenta aí. O Kintsugi, cadê? Aqui, o conserto dourado, mais ou menos, né? Olha lá, o Henrique tava lá. Quanto ano foi, Henrique? 2000 e... Eu acho que foi por pandemia, quase certeza foi em 2020. Então, me marcou e foi o primeiro desses termos que eu trombei, né? E eu acho bonito, eu acho, na verdade, maravilhoso, entendeu? É uma coisa que muitos de nós poderíamos colocar em prática, ter na mente, é isso que eu falo sempre, a gente tem que estar com isso claro na mente que tem lições dessas coisas também, né? Tu vê só, cara, tu sabe que eu tenho uma tatuagem no braço da qual eu me arrependi, tá? Essa tatuagem, ela tem uma história engraçada, inclusive. eu fiz uma tatuagem daqueles ideagramas japoneses, assim, né? E aí, em 2008, eu fui fazer um intercâmbio na faculdade, no Canadá, e um colega meu de intercâmbio era japonês. E daí ele falou, cara, esses teus ideagramas aí estão muito mal desenhados e um deles está ao contrário. Aí eu, putz, que merda, cara, o que eu vou fazer? Aí eu fiquei um tempão pensando em apagar a tatuagem e tal, aí me diziam que ia ficar feio. E aí, em 2011, eu fui fazer o caminho Inca, lá no Peru. Sim. E aí eu tatuei por cima dos ideagramas japoneses o Tumi, que é o símbolo da medicina Inca, né? Foi o primeiro estudante neurocirúrgico da história. E daí, na época, eu queria fazer neurocirurgia, então eu tatuei o Tumi. Aí eu decidi não fazer neurocirurgia depois. E agora a tatuagem é enorme, e eu não sei o que fazer com ela. Então, isso me traumatizou com tatuagem, mas tem uma palavra que é derivada da cultura japonesa que se eu fosse fazer uma nova tatuagem seria essa palavra, que é misog. Já ouviu falar nessa, Marquezine? Acho que não. Como é que é? Misog. M-I-O-S-O-G-I. Misog. Misogi. Misogi, eu acho que é. É. E ela é de uma escrita de 700 antes de Cristo. Talvez seja, assim, o registro escrito mais antigo das civilizações modernas. E aí, ele conta a jornada de um deus japonês. Então, Misogi significa a jornada do herói. A jornada do herói é o significado desse termo, né? Mas ele conta a história do Akinazi, que era um deus japonês, que era casado com uma deusa e tinha uma vida perfeita. E aí, essa deusa deu à luz a um filho deles e quando ela teve o trabalho de parto, ela faleceu. E aí, esse deus ficou completamente destruído pela morte da esposa. Aquela vida maravilhosa que eles tinham não ia existir mais. E ele, sendo deus, decidiu que ele ia resgatar ela no mundo dos mortos. Então, ele foi lá e mergulhou no mundo dos mortos e enfrentou monstros, demônios, zumbis. E quando ele chegou para resgatar, encontrou a esposa dele, ela já tinha se contaminado pelo mundo dos mortos. Então, ela não era mais a mesma pessoa que um dia ele conheceu, ela já tinha se decomposto e tudo mais. E ele, então, se deu conta que se ele fosse ficar ali, ele também teria o mesmo fim que ela. Então, ele lutou de novo com todos os monstros que ele tinha enfrentado e fugiu. Fugiu do mundo dos mortos. E aí, ele foi num lago onde ele se purificou. E quando ele mergulhou nas águas geladas daquele lago, ele teve um insight de que a vida era um dom maravilhoso e que tudo que ele tinha enfrentado tinha transformado ele numa nova pessoa. Ele teve um insight gigantesco, um momento de epifania. E aí, ele relata muito essa questão de quando a gente se esforça por um propósito, muitas vezes a gente não alcança exatamente aquele propósito que a gente tinha em mente. Marquezine, isso acontece com o emagrecimento, acontece com o diabetes, acontece com a minha artrite psoriásica. A gente busca, sim, o melhor desfecho possível. Mas mesmo quando aquele desfecho que a gente buscou não é alcançável, a jornada nos transforma em pessoas mais fortes, mais inteligentes, mais resilientes. Então, é isso que fala o MISOG. O MISOG é essa jornada onde a gente busca o nosso heroísmo interno para enfrentar um grande problema e a gente sai vitorioso, mesmo ganhando ou não desse problema, porque o processo nos transforma. Isso é uma coisa que eu acredito demais. Sem a garantia do resultado, né, William? A gente só tem o dia de hoje. Isso eu falo demais, e as pessoas às vezes não gostam. A gente não gosta, a morte nos incomoda, né? Mas é uma coisa muito forte para mim. Depois que eu li isso, ainda não é tanto lá do Japão, mas uma vez me chamaram a atenção e falaram assim, qual é a garantia que nós estaremos vivos amanhã? E se você for pensar bem, garantia, garantia, a gente não tem, né? Porque pode cair até um avião na nossa cabeça, pode ser atropelada, bala perdida, pode acontecer um milhão de coisas e a gente às vezes leva a vida com a garantia de que viveremos 100 anos, entendeu? E certamente quando a gente olha para essas coisas, por exemplo, esse exemplo, essa chamada, né, para reversão de peso, de diabetes, de doença e tal, a gente não tem a garantia que vai chegar, a gente só tem a garantia que vai tentar hoje e amanhã a gente começa de novo e amanhã a gente começa de novo e mesmo que não chegue lá exatamente onde você sonhou no primeiro dia, você andou, você progrediu, você aprendeu, você se aperfeiçoou e esse é um outro termo que eu anotei no meu bloquinho aqui, tem um termo que chama Kaizen, o Kaizen é a arte, a habilidade de buscar o aperfeiçoamento, o conhecimento contínuo, o aprendizado contínuo, entendeu? É sempre estar disposto a um passinho a mais, a entender um pouco mais, a ir um pouco além, não se contentar com o que você tem hoje, entende? Que é outra coisa que pode ser transformadora também, que eu gosto bastante dessa noção. não só, aí é que tá, claro que a gente vai usar as coisas aqui pra falar da nossa atuação profissional, mas isso é nossa, isso é pra vida, né? Muito legal. É que na verdade essas expressões, elas são ferramentas, né? São recursos mentais que a gente guarda ali e às vezes a gente vê uma situação onde ela se encaixa e a gente pensa, nossa, eu posso usar isso a meu favor, né? Então, eu acho que a gente ter essa busca, principalmente, por isso que eu acho, né? Pensei, ah, vou tatuar a palavra aqui pra eu lembrar dessa palavra de vez em quando, pra me lembrar que existe esse recurso, mas, enfim, as palavras em japonês são difíceis de memorizar, mas a gente pode fazer esse esforço também. mas eu acho que essa questão do aperfeiçoamento contínuo, cara, eu acho que isso é algo que é justamente a expressão maior da gente ter se apaixonado pelo processo, né? Marguerite. Então, no início, a gente mira em um alvo, isso é super importante, porque quando a gente não tem uma direção, a gente não consegue estruturar uma estratégia pra gente buscar alguma coisa. Agora, à medida que a gente começa a progredir em direção a essa nossa missão inicial, surgem objetivos acessórios, né? Então, por exemplo, a minha jornada toda, né, começou com a busca de poder pegar meu filho no berço, quando o Benjamin tinha meses de idade, a minha artrite psoriásica tava tão grave que eu não conseguia me abaixar pra pegar ele no berço. Eu não sabia ter seu espírito. Sim, cara, eu tinha uma artrite psoriásica e aí eu tinha uma artrite no ombro e uma artrite na região lombar, né? E eu não conseguia me abaixar pra pegar ele no berço, então a minha esposa ficou desamparada, ela, né, amamentando, recém-mãe, então, numa noite aí que eu tive a minha epifania, eu disse, cara, acabou, não vou permitir que isso aconteça, eu vou fazer alguma coisa a respeito da minha vida. Tava fazendo três plantões por noite, tava com sobrepeso, tava com alteração glicêmica já com 29 anos de idade, eu disse, não, chega, chega, a partir de agora tudo vai mudar. E aí eu comecei a pesquisar dietas, né, com aquele crivo de intensivista, totalmente descrente que qualquer coisa funcionava, né, e, cara, comecei a ver que existia muita evidência de muita coisa que funcionava, mas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e que os meus pares tratavam como picaretagem, né, então, foi todo um processo de eu aceitar isso e aí eu, a transformação que aconteceu em mim, eu senti vontade de compartilhar com os outros, então, começar a falar sobre isso e isso acabou se tornando a minha ocupação principal, né, Marquezine. Hoje eu trabalho mais fora da UTEI do que dentro dela, eu trabalho mais orientando estilo de vida no consultório do que como médico intensivista que é a minha formação original. Ou seja, a busca pelo aperfeiçoamento, às vezes, por um motivo pontual, ele vai abrindo diversos caminhos na tua frente, né, e te levando para lugares muito melhores, eu sou muito mais feliz hoje. Então, às vezes, eu falo para os pacientes não tem nada de errado, e aqui eu dei um, né, fui prolixo, dei um giro gigante, mas o que eu queria dizer é o seguinte, não tem nada de errado em a gente começar um processo de transformação porque a gente quer entrar num vestido para uma formatura. Não tem nada de errado começar um processo de transformação porque quer fechar uma camisa sem que os botões fiquem arregaçados, entendeu? Porque, embora nem sempre o motivo seja o motivo mais nobre do mundo, pegar o meu filho no colo, ele é um motivo para a gente começar a se se mover. E aí, a partir do momento que a gente traça um plano para se mover, o próximo passo é sempre adquirir conhecimento, melhorar, né? E aí, cara, isso só te faz mais forte, mesmo que tu não consiga o objetivo inicial, outras coisas benéficas virão pela decisão de ter começado essa transformação. Exato. Sabe que eu tenho uma história meio parecida com a sua, né? Não tão dramática, mas eu, endocrinologia, aliás, você sabia que eu sou intersevista também? Sabia, que legal, cara. Eu sou intersevista, de formação, né? Mas, enfim, o meu momento foi quando eu tinha, eu acho que eu não tinha 40 anos ainda, tá indo para, enfim, uns anos atrás, 2016, mais ou menos, eu me descobri pré-diabético. Eu, que sou endocrinologista e com doutorado em diabetes tipo 2, estava ficando pré-diabético, sendo que eu me considerava um paciente ideal. Eu comia grãozinho integral múltiplas vezes por dia, me entupia de frutas o dia inteiro, fazia atividade física, entendeu? E profissional estudado, dedicado, executava tudo e o resultado começou a ser ruim e justamente por conhecer tão bem a doença, né? Que a gente vê o sofrimento que as pessoas passam com esse negócio diariamente, você, isso me forçou a olhar a morte de frente, né? Você teve que encarar a bichinha lá e falar, ó, de repente não está tudo tão bem quanto você pensava, de repente talvez a tua história se abrevie, entendeu? De repente você começa a pensar em coisas que você não estava olhando, até ontem, entende? E aí que está, pergunta hoje, quase dez anos depois, se foi ruim. Na época foi um baita de um drama, entendeu? Foi horrível, foi assim, me chateou pra caramba inclusive, né? Não foi mais ou menos, não, foi, sabe, foi muito chato pra mim realmente, mas se não fosse aquilo tudo, eu nunca teria me atentado a certos detalhes até que a coisa clicasse e eu caísse nessas fontes científicas que você está descrevendo aí e enxergasse a coisa de um jeito diferente que desse resultado diferente, entendeu? Então, aí que está, essas frases que a gente falou, elas todas levam em conta os tropeços, a história do herói é assim, primeiro você cai e o legal que a gente gosta é de ver a recuperação depois, entendeu? Só que, claro, quem está de joelho do chão lá, entendeu? Ralado, não está achando nada legal, não é? A pessoa vai ter que investir o tempo e a energia e a coisa pra resolver os problemas dela, criar essa força mental, porque onde eu quero chegar com essa história é que o processo é mental, eu acho que cada vez mais eu me convenço de que ou a gente ajusta as ideias ou você não persevera, né? Mas, enfim, a história, igual o Kintsugi, fica mais bonito no final quando a gente quebra antes. Não faz sentido isso, né? Olhando desse jeito? Totalmente. Agora, tu sabe o que que eu acho que é um problema muito grande é que a gente conseguir se dar conta que a gente tinha quebrado, entendeu, Marquezine? A gente conseguiu se dar conta de que a gente tinha um problema e isso é o que falta pra maioria das pessoas, porque, embora nós não conhecêssemos low carb, não conhecêssemos as estratégias que existem pra mudar o curso, a gente sabia qual era o desfecho pra alguém que apresenta diabetes tão cedo na vida, que é o quê? Daqui a alguns anos eu vou estar usando insulina, eu vou começar a ter perda da acuidade visual, eu vou ter que começar a ter perda da minha função renal, eu vou ter neuropatia, vou começar a ter ferimento nos pés, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma amputação. Então, a gente vislumbrava tudo isso, né, cara? Eu também vislumbrava tudo isso, só que a maior parte das pessoas que são leigas, elas não vislumbram isso. E existe uma normalização das alterações precoces do diabetes, né? Então, ah, não, pré-diabetes, isso é tranquilo, a glicemia de jejum recém passou de 100, tá tranquilo, a insulina de jejum tá 40, tá tranquilo. William, a realidade do endocrinologista é ver o paciente comemorar o pré-diabetes, porque pelo menos ele não tá diabético ainda, entendeu? A pessoa faz piadinha, né, jocosamente, mas, cara, é o tipo da coisa que você não quer brincar, entendeu? Não tem graça essa brincadeira, sabe? Exato, cara, porque com a nossa convivência na UTI, principalmente, né, Marquezine, o que a gente enxerga? Desfecho, cara, a gente vai lá escrever a lista de problemas do paciente que tá infartado e a gente vê que ele é diabético, aí a gente vai escrever a lista de problemas do paciente que veio porque operou um tumor no pulmão e a gente vê que ele é pré-diabético, e aí a gente vai botar a lista de problemas do paciente que teve uma embolia pulmonar e vê que ele é diabético e a gente começa a ver, poxa vida, cara, acontece muita coisa ruim com quem tem essa doença, mas as pessoas colocam ali, tem alguma doença? Não, só tomam metformina. Ah, mas pergunto, só triglicérides, diabetes e pressão alta. Então, cara, então, então, é, é, isso aí eu acho que é um grande problema porque, pelo menos quando a gente caiu, a gente percebeu, eu tô no chão, né, mas muitas pessoas que estão assistindo essa live, né, 138 pessoas, no Brasil a gente tem aí cerca de 60% da população com sobrepeso. Pra mim, sobrepeso, eu poderia dizer que é praticamente sinônimo de resistência insulínica. Então, vamos botar que tem aqui pelo menos 80 pessoas que talvez não estejam percebendo que estão apresentando um problema, que a rachadura já apareceu e que se não fizer nada a respeito, daqui um pouco vem um problema muito maior que é muito ruim. Então, cara, abrir mão de comer doce, abrir mão de comer arroz todos os dias, abrir mão de comer macarrão é ruim? É óbvio que é ruim, eu gosto de doce, mas é muito pior ter que acordar de manhã, furar o dedo, injetar insulina e consultar, perdendo a cuidade visual, não consegue mais olhar o celular. Cara, essas coisas são horríveis, né? Então, vislumbrar o que está acontecendo com a gente, eu acho que é uma coisa muito importante. Deve ter alguma expressão japonesa para isso aí, viu, Marquezine? Tem uma que eu queria falar aqui que é bem ligada a essa história. E aí que está. Vou fazer uma propaganda antes aqui, uma propaganda que o William me fez semana passada e eu acatei instantaneamente e ele me falou desse livro aqui. Eu não acabei ele ainda, estou no terço, já li um tercinho, estou devagar, mas esse livro da crise do conforto, eu já imagino que vem pela frente, eu estou na fase que o autor está se organizando para mostrar os argumentos, eu já, eu acho que eu sei para onde ele vai e é uma coisa muito importante para nós. E é o que você começou a falar, a gente pode até reconhecer que existe um problema, embora ele esteja embolado nos probleminhas do dia a dia. Está todo mundo distraído, você percebe assim, William, todo mundo distraído. Mais, mais, mais. A gente está atrasado para chegar no trabalho, a gente está preocupado que o cartão vai cair dali dois dias, se você não cobriu a conta, a gente está preocupado, o telefone fica ligando, tocando, o WhatsApp chegando, cara, e aí tem briga de futebol, briga de política, não sei o que, a gente está distraído, então a gente vai sendo empurrado pela vida e aquele probleminha que é prioridade, embora você não perceba, como ele não te incomoda, ele vai ficando, ele vai ficando e principalmente se for para montar um plano para resolver, cara, vai dar trabalho, vai ter que sair do conforto, porque a vida já está tão puxada, quando você chega em casa, você quer conforto alimentar, você quer conforto físico, de sofá, você não quer ir para a academia, entendeu? Já sofreu demais no dia de hoje, vamos para casa descansar, e aí você abre, toma uma garrafa de vinho inteira, porque você está estressado e vai te dar um soninho depois, enfim, a gente não quer abrir mão de vários confortos que a gente foi se acostumando ao longo do passado recente, meu velho, não faz tempo que a gente faz desse jeito deste tanto, entendeu? Mas o fato é que ou a gente encara essa luta para chegar no destino, você tem que encarar o hoje olhando para frente, mas é hoje que a luta acontece, entendeu? E aí que está, eu não conheço outro jeito, não sei se você conhece, tem como não abraçar o desconforto? Eu não conheço de um outro jeito, algum desconforto a gente vai ter que ter, alguma, porque assim, o pessoal fala, a dieta low carb é restritiva, ué, dieta por definição não era restrição alimentar de alguma forma? Tem a dieta hipocalórica, está restringindo comida, tem a dieta dos veganos, restringe os bichos todos, aí tem, entendeu? Toda dieta restringe alguma coisa, agora, em nome de que, entendeu? Por que encarar esse monstro, entendeu? E é isso que a gente tem que ter claro, eu acho, né? É de que a luta é hoje e ela vai ter que te tirar do conforto, um pouquinho, controlado, o próprio livro fala, não precisa se matar, no primeiro dia, não precisa morrer, né, na academia, em lugar nenhum, mas algum desconforto vai ter que ter e você tentar mentalmente preparado e começar a curtir esse processo. Ainda bem que eu tenho chance de fazer dieta, ainda bem que tem solução através de coisas relativamente simples, entendeu? Para doenças incrivelmente graves, e aí que está. Você falou de algumas, mas eu estava lendo hoje, aquele Peter Atia, você certamente sabe quem é e o cara brilhante na nossa área, né? O Peter fala que todo mundo dessa população toda nossa aqui, 80% devemos morrer de quatro doenças, quatro doenças, que são infarto, derrame, câncer, Alzheimer, e ele colocou neurodegenerativas, né? Que é o carro-chefe Alzheimer, e aí tem Parkinson, e aí tem outras demências também e tal. Mas, cara, quatro doenças, e adivinha o que tem na base dessas quatro doenças? O seu estilo de vida, o que você faz, as suas decisões, a sua lista de prioridades, o conforto, viver para o conforto, entendeu? Não vai te levar para um bom caminho. O nosso corpo não foi feito para o conforto. A gente nunca experimentou conforto até há 30 anos atrás. É um negócio maluco. Não, é exatamente isso que eu penso, cara, e eu ainda penso que todo o esforço que a gente faz agora, ele ainda é muito mais fácil em caráter preventivo do que o esforço para contornar uma doença, porque a gente não desenvolve uma doença de uma hora para outra. A gente vai perdendo saúde progressivamente até que a gente exaure todas as capacidades do nosso organismo de tentar reverter isso e aí a doença se instala, né? Então, quando a gente tem a doença, a gente já está muito longe da saúde. Os japoneses têm um termo para isso. Olha aí. A gente nem compilou, né? Esse é o meu favorito, viu? Esse é o meu favorito. Então, eu até uso das minhas aulas virou meio que lema da minha escola e tudo mais, que é o seguinte, os japoneses têm um termo, olha que legal, é uma expressão, e o que é legal é que eu, volta e meia, aparece um brasileiro perdido pelo Japão lá, entendeu? E ele fala, não, a gente usa na rua isso, a gente fala, é corriqueiro, entendeu? Existe na real mesmo, entendeu? E o termo é o seguinte, o termo é pin-pin-korori, pin-pin-korori, é como se você desejasse algo para alguém, e eu vou explicar o que que é. O pin-pin é engraçado, parece aquelas palavras que o som tenta mostrar o que ela significa, né? Ela é uma, é uma, é como se fosse uma habilidade, né? De ser eletrizante, de ser energético, entendeu? De você levar a vida disposto, enérgico, pleno, forte, capaz, capaz, entendeu? pin-pin, então é aquela coisa, eu imagino um desenho animado com aquele bonequinho pingando assim, é pin-pin-pin, sabe? Eletrizante, sabe? Enérgico. E o korori é um derivado do verbo cair, cair duro, puro, morto, no último dia, entendeu? Então você está enérgico a vida toda e morre, morre lá na frente, entendeu? Que é exatamente o jeito que os antigos costumavam morrer, trabalhando até o último dia, relativamente, na medida que as outras doenças infecciosas permitiam, mas assim, com o corpo relativamente inteiro, no interior a gente vê isso aqui no Paraná, como é que é ir no Rio Grande do Sul? Você não tromba com uns velhinhos diferentes lá perto da roça? Claro que sim, claro que sim. Não é? No interior também, a gente vê muito. Volto e meio, tem o vôzinho de 90 andando de bicicleta, no hospital a gente vê muito que o cara cai da árvore e falou que você estava na árvore, comendo manga, pô, você estava na árvore. Foi super óbvio, é o normal. E o vô que começa a ter filho com 89, cara, é um tipo de demonstração de saúde que é rara na cidade, olha que maluco, eu acho isso incrível. Na cidade, essa geração nossa da meia-idade, que está na meia-idade hoje para frente, a gente não tem essa disposição mais no geral. A gente está envelhecendo do jeito oposto, a gente ao invés de manter-se pleno ao longo da vida e cai de maduro aqui no final, é quase um quadrado, entendeu? A gente vem num triângulo, você arrastando e adoecendo pelo caminho, perdendo saúde na diagonal, assim, ó. Então, aos 30 você está hipertenso, aos 40 ficou diabético, está com esteatose, está tomando meia-duzia de remédio, aí você tem um AIT aos 50, mas você fala que é da idade, dá uma risadinha e faz graça, entendeu? E aí você tem neuropatia, o pé começa a formigar e o Bilal já não dá mais, não entra em campo do jeito que entrava e aumenta os remédios. Cara, e a gente vem em queda livre, devagarzinho, né, mas a gente vem francamente em, em, degenerando, a palavra que a Joana colocou aqui, degenerando, entendeu? e aí tem uma morte lá no hospital, certamente, sabe o que eu estou falando, a gente não morre em casa, mas a gente não morre de repente, a gente morre depois de dois meses internado, entubado, morre mal, até para morrer a gente morre mal, e, enfim, é o contrário, é o contrário do que sempre foi, entendeu? A gente criou um jeito diferente de viver, doentes, dependentes, cada vez mais dependentes da medicina tentar corrigir coisas e, é, e nem na hora de morrer a gente tem a, a dignidade de, de que tínhamos antigamente, entendeu? E os japoneses tem um termo para isso, desejam que a sua vida seja plena, enérgica, e que você morra subitamente com 99 anos, não é legal pra caramba? Um cara que eu admiro demais, que é o Mark Sisson, né, que é um, um cara que escreveu um livro Primal Blueprint, eu acho que até está na tua estante aí esse livro, cara, ele, 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 a expressão dele é live long, drop dead, né, tipo, por bastante tempo que caiu morto, e tem uma palestra do Peter Atia, que ele deu no MIT, onde ele fala sobre longevidade, que ele, tu desenhou o gráfico que ele coloca, Marquezine no ar aí, que ele coloca em dois eixos, né, aqui no eixo Y, ele coloca health, saúde, tipo, tempo de saúde, né, qualidade de vida, a gente poderia tentar traduzir, e aqui no eixo X, ele coloca lifespan, e daí ele coloca aqui os antigos, né, healthspend se mantinha e pum, caía, e a gente agora, a gente cai, e daí a gente fica sobrevivendo e morre lá na frente, então assim, a gente não melhorou muito a qualidade de vida, a gente melhorou o quanto a gente sobrevive, o tempo que a gente continua respirando, né, mas que a gente precisa construir uma saúde mais forte ainda se a gente quiser viver além do que seria a nossa programação biológica, né, porque por muitos anos a gente não precisava viver muito mais do que 50, 60, então a gente tem que somar saúde pra gente conseguir chegar mais longe. Marquezine, tu não acha que um dos problemas principais pra gente não começar a mudar essa trajetória de doença que a gente tá vivendo é o fato de que as pessoas não têm mais tempo de contemplar, de pensar em si mesmo, e isso é uma coisa que tu vai ler logo adiante aí no livro Crise do Conforto que é o fato de que, talvez tu já tenha lido, a gente não tem mais tédio, né, cara, a gente não tem mais contemplação, a gente não fica mais na fila do banco olhando quem tá passando, não, a gente tá no celular, a gente não fica sentado na rodoviária esperando o ônibus, a gente tá no celular, a gente não fica mais parado e acaba que a gente não pensa mais, o americano médio ele não lembra da última refeição dele 40% das vezes, né, então, cara, eu acho que a gente tá distraído demais, sim, distraído, e é um perigo isso, porque quando a gente distrai, né, William, a gente perde foco do que realmente importa, e aí que entra, aí que o boleto fica mais importante do que o seu diabetes, que é um negócio incrível, que não podia acontecer nunca, entendeu, mas o japonês tem outro termo, não só pra você contemplar a vida, mas inclusive, eu tenho impressão, minha leitura, é que eles falam do 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 admirar as imperfeições, injustiças, as partes incompletas da natureza ao seu redor, só pra você perceber que tudo bem você também ser incompleto e imperfeito, porque senão isso começa a nos oprimir, entendeu, a gente pode, dependendo da nossa personalidade, pode se cobrar demais, entendeu, então só de você contemplar e perceber que o mundo não é perfeito, que talvez você não precise ser também, entende, em certos aspectos pra que a gente se judia, se machuca, remoendo coisas, essa contemplação também faz parte e ela se tornou na, eu faço esse paralelo com o jeito que o mundo era e o jeito que estamos nos tornando, entendeu, na zona rural, na caverna, na tribo, entendeu, e como a gente fica hoje dentro de um apartamento, de um prédio, e a gente, a nossa contemplação, entre aspas, ela é neurótica, ela é estressante, ela é remoedora de pensamentos, ela gera extremo desconforto, ansiedade, que vai resbalar em sono péssimo, em hábitos piores, alimentares, etc e tal, então, a qualidade do que está na nossa mente mudou demais pra pior, entendeu, e isso é, em termos de saúde mental, eu tenho a impressão que pelo menos metade do mundo aí precisava desse tipo de contemplação à moda antiga, não a que te cobra, que gera cobrança, que você remoi, que você antecipa, sofre antes da hora, depois da hora, enfim, mas essa coisa de simplesmente perceber como o mundo é, botar as ideias em ordem, é o, sabe quem, sabe quem tem isso também, quem fala muito do ócio, são os italianos, não tem uma expressão até que é famosa, tá em tudo quanto é filme italiano, livros, que é o Dolce Farniente, não é? O Dolce Farniente é um estilo de vida que preza e prevê o ócio, só de você sentar às vezes do lado de alguém, mas os outros estão quietos, estão lá, quietos, imaginando, entendeu, matutando, matutando é a palavra que a gente usa na roça. Cara, e aí que a gente chega na questão do Shinri Yoku ali, né cara, que é, talvez para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, não é uma prática ancestral, é uma coisa moderna, é uma coisa que foi inventada há pouco tempo atrás, porque os japoneses, através de estudos científicos, foram percebendo que, ah, quem vive em escritório que tem mais verde, produz mais. Olha que legal. Quem trabalha em fábricas que são mais no interior, tem um score de felicidade maior. E eles foram criando essa questão de Shinri Yoku que é a imersão banho de floresta. Banho de floresta. E desde 2011 se estimula através de políticas públicas que as fábricas, as grandes empresas, elas tenham bosques, né, onde a pessoa consiga chegar em algum ponto desse bosque e não ter contato visual com construções. Olha. E esses bosques normalmente tem bloqueadores de celular. Não é que eles não têm Wi-Fi, eles têm um negócio para bloquear o teu 3G, o teu 4G, o teu 5G. Uma antena de cadeia, de prisão, né? Exatamente. Então o cara vai lá, senta, fica no meio do verde e aí talvez o cara tire esse momento para contemplar, né, Marquezine? E queira ou não, coincidência ou não, as empresas que adotam essa prática, fornecem esse bosque, elas veem a produtividade dos seus funcionários aumentar, o tempo de afastamento deles diminuir e a percepção de satisfação com o emprego aumentar. Então a gente precisa ter momentos onde a gente contempla, o nosso corpo espera isso, isso sempre foi a nossa realidade, né? Por isso que eu e a minha esposa, por exemplo, fazemos questão de pegar os pequenos de vez em quando, largar celular, largar qualquer estímulo, nem música, sair com eles, caminhar no meio do mato, deixar eles caminhar zero, sem estímulo, sem estímulo, deixar cada um lidar com seus próprios pensamentos, né? Porque isso é uma coisa que a gente não faz mais e quando a gente para para pensar, é absurdo que a gente não faça isso, né? É um absurdo, é um absurdo. Muito legal, exatamente isso. Eu sou fã desses contatos prolongados com a natureza também. O tipo de viagem que eu mais gosto de fazer, e eu tento arrastar todo mundo junto comigo, é para montanha também, é para fazer trilha, é para entrar na cachoeira, para nadar no rio, entendeu? Para pisar na grama, abraçar a árvore, a gente não chega tanto a abraçar a árvore, mas essa é a ideia, né? De você estar inserido 100% num lugar que nem celular pega e você está lá, você está lá, você está andando quilômetros, entendeu? Está olhando onde você está, etc., mas no fundo você está dentro da sua cabeça também, de um jeito que na cidade é incrivelmente difícil. E olha como a gente criou esse ambiente novo, eu tenho a ideia de que as nossas cidades, se a gente não cuidar, elas se tornam tóxicas para nós. Hoje, eu estava estudando para fazer uma aula baseada numa foto que eu vi passando, estava vendo sobre obesidade, e aí, você já deve ter visto essas histórias, né? De grandes obesos, daqueles que são grandes obesos, que precisam de ajuda de um parente para continuarem obesos, aquele pessoal que não sai do chão mais, sabe? Vive num tatame e certamente tem alguém que o alimenta porque ele mesmo não consegue mais fazer isso sozinho. E aí tiveram que derrubar uma parede para chamar o bombeiro, uma operação de oito horas lá de guerra para resgatar o camarada e levar para algum lugar. Beleza, quando abriram a parede tinha lá o tatame dele tudo sujo, aquela coisa meio louca, né? E o negócio completamente moderno, impensável em qualquer lugar do mundo, né? E aí, na sala dele ele tinha quase um metro, William, tinha assim, estava inundado de caixinhas de iFood, de comida delivery, entendeu? Geralmente, esses macarrões chinês, essas coisas assim, sabe? Essas comidas rápidas e calóricas e pouco saciantes e tal, comida moderna, entendeu? Quer dizer, se você for pensar, existe uma fórmula para ficar daquele jeito. Só tem um tipo de alimento que você pode querer consumir para ficar daquele jeito. Se fosse para fazer comida da vossa, ela não consegue. Aí, emendando, de um jeito que só o Google sabe fazer, emendando, apareceu um outro artigo para mim, de um camarada que perdeu 50 quilos, sabe como? Ele se mudou fisicamente para uma cidade pequena. Se mudou. Ele estava trabalhando online, então ele falou, eu vou me mudar, fala uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, 10 mil habitantes. Cara, se me mudou. No meio do nada. No meio do nada. Só pela mudança, já não tinha iFood, já não tinha um dogão em cada esquina, as pessoas que ele convivia não tinham o hábito de tomar refrigerante, sabe? E ele conseguia ir a pé para o trabalho e ele começou a voltar para o estilo de vida que sempre foi, convivendo socialmente, fisicamente, olho no olho com as pessoas e, cara, a saúde, não só a saúde de peso. A saúde do cara renasceu. É uma fênix, entendeu? Renasceu. Meu, dá para fazer uma reflexão incrível sobre isso, quer dizer, a gente precisa estar vivendo do jeito que estamos vivendo para adoecermos. Precisamos. Não tem outro jeito. Não é incrível? É incrível. Isso, cara, isso acontece de forma tão sutil que se tu não é um cara que rotineiramente contempla, tu não percebe. Não. Eu te digo isso por mim, cara, porque eu nunca tive problema com peso, Marquezine. Então, cara, eu, sabe, nunca me preocupei com isso, comi o que queria e tal, não sei o quê. E, de repente, cara, três meses depois que eu comecei a mudar a minha alimentação que eu tinha emagrecido, eu olhei uma foto minha na formatura da minha residência de terapia intensiva e eu, cara, como é que eu cheguei nesse estado, cara? Como é que ninguém me dizia nada? Essa foto, acho que até tá no meu feed ali e tal. Como é que as pessoas que estão perto de mim não me diziam Will? Tu tá engordando muito, cara? Tu tá com uma cara envelhecida? Tu tá com cara de doente? Isso acontece de forma tão sutil que a gente não percebe. Então, a gente precisa contemplar pra gente conseguir perceber que essas coisas vão acontecendo com a gente e achar um ponto de partida pra tomar um rumo diferente, né, cara? Senão a gente não sai do lugar. Não sai do lugar. O último capítulo dessa história eu tenho a impressão que é o que tá chamando a atenção mais recentemente, né? A gente já fala de obesidade faz pelo menos 30 anos, a gente fala de diabetes pelo menos uns 20, o último capítulo que tá, entendeu, altamente comentado e ninguém sabe direito do que fazer com isso é saúde mental. Você fala assim, o que que tem alimentação a ver com saúde mental? Cara, tudo, tudo simplesmente, mas não só isso, né? De novo, a gente teve a manha de escolher um jeito de viver na cidade que é exatamente o oposto do que sempre fizemos desde do primeiro ser humano há 300 mil anos na Terra. A gente pega o contrário, vira do avesso, faz exatamente o contrário e o ser humano que era um bicho de tribo social que dorme todo mundo em volta da mesma fogueira acorda e vai caçar junto e cada um sabe o que faz, cada um cuida do outro. Cara, a gente tava cuidando um do outro até a minha infância. Não sei se a sua como é que foi, mas tinha aquela molecada na rua e tinha um adulto na janela olhando de longe e todo mundo tá na mesma, não é assim? Aí hoje você vai lá e mora numa kitnet sozinho e você fala que vai encontrar seus amigos e liga um óculos na cara assim e joga online, você não vê a cara de ninguém, você escuta a voz dentro de um fone e essa é a sua convivência social, relacionamentos, cara, de homem e mulher, namoram, o que acontece à distância, no WhatsApp e a gente fica surpreso que suicídio tá lá naquela lista dos quadros, deve ser o quinto assim, uma verdadeira epidemia de problema de saúde mental que tem a ver com todo esse mundo maluco que a gente mesmo criou. E aí que eu falo, não é, claro que quando a gente fala desse jeito às vezes alguém mais, alguém pode achar que a gente tá culpando a pessoa pela sua doença e claro que não é isso, tá? Não tem a ver com culpa, mas por outro lado, se a gente não tomar as rédeas da nossa própria situação, quem é que pode fazer alguma coisa? Então não tem a ver com culpa, mas com responsabilidade. Uma vez que estamos aqui, quem pode te tirar dessa situação? Né? Cara, eu penso exatamente igual, tá? Isso é uma coisa que eu já falei pra muitas pessoas, que, não existe nada mais bizarro que o comportamento humano atual. Porque se a gente for analisar a nossa adequação biológica, o bicho-homem, cara, a busca é incessante pela caça, era o objetivo de vida dos nossos ancestrais, agora a gente quer abandonar a carne. A busca pela coletividade pra ficar protegido, agora a gente quer contato virtual, a gente não quer estar mais próximo de ninguém. A posição natural do corpo humano é a posição ortostática e a gente passa sentado o nosso dia todo. O que rege o nosso ciclo circadiano é a luz do sol e agora a gente bombardeia nossos olhos o tempo todo com luz artificial. mesmo no período do homem das cavernas que não tinha alarme, que não tinha porta, a gente dorme nove, dez horas por noite, agora a gente quer viver dormindo cinco. E aí tudo isso vira uma bola de neve pra que a gente desenvolva doença metabólica, obesidade, mas nesse mesmo tempo a gente cultua uma telinha aqui que mostra só seres perfeitos. Então se a gente não é perfeito, se todos os músculos do abdômen não são visíveis, a gente não se sente nem a vontade de sair, de conviver socialmente porque nós não estamos incluídos. Então, cara, é muito louco isso. Um dia as pessoas vão dizer, esse tempo o pessoal tava bem desequilibrado, o pessoal não tava pensando direito, mas a gente tá vivendo nesse tempo, então a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, né, Marquezinho? É muito maluco. A gente, a gente, no fundo, a gente, de novo, como é que você sai de um buraco desse com tanta coisa errada que a gente começa a falar, né, e vai aparecendo um monte de coisinhas, vai até dando a impressão de que tá muito pior do que eu pensava, né, mas não é por aí o objetivo, né. O objetivo é realmente imaginar e ao começar a imaginar, a gente, esse é o meu grande objetivo aqui hoje, é a gente perceber que ou é a gente ou não é, primeiro, ou é você, porque, William, pensa uma coisa, imagina que um amigo seu, sua esposa, pode ser seu irmão, pode ser alguém próximo, tá, alguém, alguém pode chegar, alguém íntimo, pode chegar, por exemplo, William, você tá gordo, isso é uma coisa, entendeu, e tem que ser bem íntimo aí pra homens, ainda alivia um pouco, mas a mulherada chega uma na cara da outra e fala que tá gordo, é problema, né. Agora, imagina que não só a pessoa constate o problema, mas ela passa a querer imprimir, né, forçar uma solução. Você precisa fazer assim, eu quero que você coma isso, vamos malhar comigo, vamos fazer, quer dizer, a pessoa começa a obrigar você a fazer o que você quer, tem chance de dar certo? Nem com marido e mulher que estão no mesmo barco, querem as mesmas coisas, nem assim tem chance. Tem que... Nem com médico e paciente. Oi? Nem com médico e paciente, e aí talvez a gente vai entrar num ponto, cara, que eu acho fundamental, e eu falo isso pra todos os pacientes na primeira consulta. Eu digo, cara, eu vou te mostrar o caminho agora, mas se tu não aprender a trilhar esse caminho sozinho, a gente tá enxugando gelo. A gente não vai resolver nada. Porque a única maneira que eu acredito que seja possível fazer uma mudança, se tornar o novo normal, ou seja, a gente promover uma mudança de comportamento e sustentar essa mudança de comportamento é através do conhecimento, Marquesi. Conhecimento. Aprender. Aprender. Foi assim contigo, foi assim comigo, e isso até me dá abertura, cara, pra falar, o último tópico que eu queria falar contigo até, que é que eu sei que tu é um cara que atua nisso, né? Então talvez seja um momento interessante de tu explicar pra nós como é que funciona a escola do diabetes, como é que veio essa ideia, o que que vocês ensinam ali, como é que as pessoas podem chegar até ali, eu acho que esse é um gancho importante, porque, cara, o diabético que tem o diabetes controlado, ou que eventualmente consegue até reverter esse diabetes, é o diabético que manja de diabetes. Exato. Então não vai rolar. Exato. E outra, que está disposto a trilhar um caminho novo, um caminho diferente, porque fazer o que você está acostumado a fazer e está dando errado, e aí você quer que passe e dá certo só porque a gente conversou, entendeu? não estou fazendo mágica ainda, né? Perfeito. Então, uma parte importante, claro, que é aprender sobre o caminho, aliás, tem um negócio interessante, que é a coisa mais recorrente da minha profissão, né? Pelo menos nos últimos anos. Eu faço um pouco de questão, assim, de quase todas as consultas, quando são consultas novas, eu chego a pessoas e pergunto, vem cá, você é diabético, você veio aqui ver o diabetes, a maioria, hoje em dia, acaba me procurando para ver o diabetes. Há quanto tempo? Você vai falar, ah, doutor, descobri, sei lá, 5 anos, 10 anos, 20 anos, entendeu? Eu falo, então, vamos lá, é véio de guerra, Está há tempos na estrada. Explica o que é diabetes para mim, além de falar que a glicose está alta. Além de falar que a glicose está alta. E, cara, as pessoas não sabem por onde começar. E aí, a provocação é, só assim, como é que a gente vai resolver um problema tão complexo se você não tem ideia nem de onde você está no começo da história, entendeu? Então, o objetivo disso é justamente, porque hoje a gente tem essa urgência que faz parte da cultura moderna também e a gente quer soluções rápidas, fáceis, entendeu? De preferência, instantâneas. Não clicar de um botão. Então, eu vejo muita gente perdendo tempo, energia e dinheiro, inclusive, insistindo no novo remédio, no novo suplemento, no chazinho que recomendaram, que ela viu a receita, no suco verde, suco sei lá o quê, sabe, novidades internéticas, entendeu? E que, claro, são muito limitadas nos seus resultados. Não vou falar que é inútil, mas vou falar que é muito limitado, entendeu? Porque a causa da doença é clara, é essa história do comportamento que a gente estava falando. Não tem chá que conserte comportamento, ou tem. Então, ainda não conheci nenhum. Ou a gente aprende, conhece o caminho, e mais do que isso, só teoria, isso é outra coisa que os japoneses falam, só teoria não vale nada, só teoria, o que vale é a prática. Então, aí você executa, você vê o resultado, você analisa, julga, ajusta, e começa tudo de novo. E é um ciclo eterno, entende? Então, a pessoa tem que estar disposta a duas coisas, a parar para aprender e a parar para executar e ajustar, e, enfim, é aprendizado, no fundo, né? Então, isso foi uma ficha que caiu para mim, e, na verdade, eu estava meio ansioso, porque eu comecei a ter resultados no consultório, 10 anos atrás, que não estão na literatura, na época eu não conhecia, de diabéticos que tiravam vários remédios de uma vez, que saíram da insulina, que perdiam 30 quilos sem fazer exercício físico, de repente, assim, em um ano, resultados de bariátrica, entendeu? Comecei a ver umas coisas no consultório que eu nunca tinha visto, porque eu mudei a abordagem do problema. e eu falava, cara, a gente tem que falar desse negócio para mais gente. De um em um aqui no consultório, vai demorar muito, entendeu? Então, foi essa a decisão que eu tomei para vir para a internet, né? Engoli uma vergonha, cara, eu tinha um preconceito com esse papo de internet para médico e tal, meu primeiro vídeo está lá no YouTube, depois vocês passam dar uma olhada lá, vale a pena o coitado aqui gaguejando, tudo tremido, tudo... Mas, enfim, é o começo e foi importante aquele desconforto, tive que encarar e hoje até melhorzinho aqui, né? Falante e tal, mas nem sempre foi assim. E aí que está, todos nós, enfim, eu comecei a montar esse projeto que foi se estruturando num programa para diabéticos leigos, porque o natural seria procurar o profissional, né? Vou ensinar diabético para médico, legal também, eu pretendo chegar lá, inclusive, eu quero ter programas voltados para o profissional, mas esse eu falo português, entendeu? Então a gente desenha um monte de exemplos, a gente explica coisas até complexas para o paciente leigo e arma a pessoa com a capacidade de tomar decisões, né? E, cara, os resultados são emocionantes, é muito legal, é muito legal, porque é a pessoa que faz, entendeu? É a pessoa que põe em prática, é a pessoa que executa e ela vai discutindo, a gente vai conversando e tal, e uma belezinha, cara, funciona para caramba, muito bacana, e é o meu showdown, é a minha atividade da semana, eu faço um monte de coisas, né? Mas é a minha atividade da semana que me dá mais satisfação, assim, porque tem alguns alunos aqui que eu já vi no chat, o pessoal que vai entrando para o segundo ano, cara, eles conversam bonito sobre diabetes, viu? Não é brinquedo não, bem legal. E a gente normalmente se reprime no início por vergonha dos colegas, né? Total! Nossa, meu consagimento é com colega, imagina! Total! E aí, quando a gente se vê tocando a vida das pessoas, isso acaba ficando muito secundário, assim, então tu meio que não dá nem bola, e aí quando tu vê, vem colegas e dizem, ah, cara, eu acho legal o que tu faz, né? Me dá uma dica, quero fazer parecido com o que tu tá fazendo, então, no fim das contas, cara, o que importa é a intenção que a gente coloca naquilo e a verdade que a gente coloca naquilo. Como é que a galera faz para participar dessa escola de diabetes aí, Marquinhos? Então, acho que hoje o jeito mais fácil é entrar no meu perfil, o famoso link da bio, o link azul da bio, as matrículas estão abertas até hoje, inclusive, quem quiser vai entrar na... Oi? Opa! Então, é o momento. As matrículas estão abertas até agora, né? Então, corre lá, quando a gente acabar aqui, você vai lá, me chama, manda mensagem, vou estar por aqui aí no tempo, mas eu explico rapidamente como é quente, tem curso, tem aulas gravadas, mas o quente, o legal, viu, William, é que toda... a cada 15 dias agora, a gente vai mudar um pouquinho, mas a cada 15 dias, todo mundo se reúne comigo numa salona online, entendeu? virtual e a gente bate-papo. A última reunião, a última reunião foi a primeira dessa turma nova, né? Cara, eu falei das 7 até as 11 quase com as pessoas, foram 3 horas e 40 de bate-papo, entendeu? Porque as pessoas estão chegando animadas, elas querem falar do caso delas e tem que orientar, e assim, eu não dou conduta, tá? Eu não sou médico de 100 pessoas, eu sou professor, então ela precisa me trazer uma dúvida sobre a aula que ela viu, o que aconteceu, eu explico, mas eu não vou pedir seu exame, não vou interpretar exatamente, entendeu? Eu sou professor, mas, bacana demais, tô adorando, e a nossa missão, né, da nossa escola, a nossa missão é ajudar na reversão de um milhão de diabéticos no Brasil, então a gente tem até uma hashtag um milhão a menos, que, cara, eu acho que a gente vai bater esse negócio e não demora, sabe? Porque essas coisas de internet, elas demoram pra engrenar, mas de repente, você sabe como é que é, né? De repente, meu, exponencial. Então, e é um resultado por vezes, um resultado, um aluno, meu, um ex-diabético, um cisneiro que a gente fala, né? O ex-diabético que a medicina não sabe que existe, agora tá prendendo na marra, né, mas não sabia que existia, e ele vai lá e conta pra 10 pessoas no trabalho, na família, entre amigos, etc, cara, vai sair mais dois dali. E esses dois passam a bola adiante, e aí a coisa vai engrenando, daqui a pouco o IBGE vai trazer uma novidade pra nós. Cara, não tenho dúvida, e pra quem tá achando a meta do Marquezine muito ambiciosa, gente, diabetes é uma doença epidêmica no Brasil. Epidêmica? em torno de 12,8% da população brasileira diabética pelos nossos critérios que são muito frouxos. William, olha só, eu tenho uma provocação pra te fazer, que é o seguinte, ninguém sabe, na minha opinião, todos esses dados que a gente tenta levantar num país que nem o nosso, com a estrutura que a gente tem, são estimativas muito distantes, assim, muito frouxas, entendeu? Mas eu tenho, o melhor censo que eles já fizeram foi aquele censo de 1989, se não me engano, década de 80 pra 90, foi um censo bem certinho que fizeram. Naquela época, a taxa era 9%, na década de 80. Cara, não tem a menor, se aquilo for verdade, não tem a menor chance de hoje estarmos em 12%. Mais de 20. Mais de 20. Cara, e aí outra, o que a gente vê, você trabalha em UTI, você vai ter o mesmo olhar que eu, com certeza. Quando você entra num salão de UTI com 10 leitos, e depois você pode ir na enfermaria com 50 leitos, é a mesma coisa, eu faço isso no hospital, eu sei exatamente como é que é. Quantos por cento são diabéticos? Mais de 80. Quantos por cento são diabéticos em enfermaria? Cara, são todos. e cada vez mais jovens. A literatura médica está chegando a confirmar um fenômeno que eu estou percebendo e estou assustado faz uns 5 anos. A gente está vendo complicações graves do diabético em pessoal de 40 anos. Toda semana eu vejo um amputado novo de 40 e poucos anos de idade. 40 anos de idade amputado. Cara, isso não existia na minha formação. 20 anos atrás não existia gente tão jovem, tão doente. Entendeu? Então, não só é o número maior de pessoas, no geral é só olhar pela rua para você ver, mas cada vez mais jovens. Eu tenho um caos que eu conto sempre, na minha residência, eu fui residente, cara, em 2004, 2005, 2005, esqueci já, 2005, 2006, no Hospital das Clínicas de São Paulo, no Hospital Referência Nacional enorme, aquela cidade enorme e tal, todo o serviço parou para ver um paciente diabético tipo 2 de 12, 14 anos de idade. Era praticamente o primeiro do Brasil em 2005. Te surpreende um paciente diabético e adolescente hoje em dia? Toda hora. Toda hora tem. Toda hora está no consultório, toda hora está no hospital, entendeu? A gente vê lá as glicoses altas do hospital, toda hora, toda hora. Não é novidade para ninguém. Você conversa com os pediatras, eles contam coisas de arrepiar os cabelos, cara. O pediatra de rede básica, de posto, de puricultura, é de arrepiar o que vem pela frente. E como é que a gente controla isso? O pessoal fala que o governo tem que baixar uma lei, o deputado. Cara, é cada um por si, meu amigo. É o único jeito. Isso leva 30 anos para acontecer. cara, por isso 30 para acontecer, vamos ser otimistas, falar que em 20 a gente começa a resolver, mas vai custar energia, vai custar aprendizado, vai custar execução, frustração, aí cai, rala o joelho, analisa, melhora, faz de novo, entendeu? E assim até o resto da vida, até o resto da vida. Eu digo que a sorte é que a gente tem a fórmula, porque nossas avós faziam certo, mais certo, né? Então, eu acho que deixando o óbvio de lado, o óbvio, que nem a gente falou até aqui, a tela na cara, a comida de caixinha de papel entregue em casa, esse ciclo circadiano louco que a gente vive, que não tem contraste mais, é tudo aceso o tempo todo, tudo isso aí, tudo isso aí é uma parte do problema, mas é claro que o carro-chefe, eu tenho a impressão que é a dieta, né? A alimentação está, está incrivelmente, aliás, aliás, o japonês tem um termo para isso, para fechar, tem uma expressão que fala de, que fala harahashibun, você já escutou essa? Essa é a mais famosinha da internet, já escutei por aí, harahashibun, minha pronúncia com certeza está igual a sua tatuagem, entendeu? está diferente, mas é mais ou menos assim, isso significa, aliás, eu conhecia desse jeito, significa comer 80% do que cabe, que já é uma dica legal, mas hoje, eu faço uma arte marcial, de tanto que eu gostei dessa parte oriental, eu fui fazer uma arte marcial para encarar o lado marcial das coisas, o bushido, é uma longa história, mas enfim, o meu sensei, o meu sensei mandou uma lista de expressões em japonês, e a expressão completa é o seguinte, comer 80% do que cabe, e você não precisa de médico, entendeu? Então, a história completa é mais uma lição para nós aqui, que é exatamente o contrário do que nós estamos fazendo, entendeu? A gente hoje, quando você vai lá e compra uma porção dessa online, ela vem maior do que a gente costumaria, maior do que você comeria se fosse você que tivesse cozinhado, e mais calórica, enfim, né? Moral da história, o mundo está doido, e se a gente entrar na loucura, meu amigo, o preço é alto, isso que é um negócio, é difícil, é difícil, mas experimenta não fazer para você ver o que é difícil, né? Mas por outro lado, né, Marquezine, existem pessoas que estão dispostas a trilhar o caminho de volta dessa maluquice toda e trazer muita gente consigo, que é o que eu acho que tu está fazendo. Então, para fechar essa live, o convite que eu gostaria de fazer para essas 150 pessoas que estão nos assistindo é se tu tem risco de desenvolver diabetes, tem história familiar da diabetes, tem um familiar que mora contigo e tem diabetes e não está se cuidando, ou se tu está pré-diabético, vai lá, Escola do Diabetes, no link da Bill do Marquezine, começa a aprender sobre essa doença que quanto antes começar a movimentar, mexer os pauzinhos, maior é a chance de tu conseguir deixar essa doença para trás, de te reverter, não precisar nem medicamento, então assim, aproveita tudo que esse cara está oferecendo na rede dele, porque ele é um cara fantástico, gabaritadíssimo, um professor genial, que com certeza vai fazer todo investimento valer muito a pena e isso pode salvar a vida daquela pessoa que tu ama ou até mesmo a tua. Eu gosto de falar, né William, que não só quem entra nessa jornada, nessa, eu entendo que é um caminho que parece longo para muita gente, porque é um caminho para o resto da vida, realmente, agora, você não está fazendo isso por você, porque tem mais gente vindo atrás, não tem? A gente depois que tem filho começa a olhar as coisas diferentes, não é mais ou menos assim? Tem mais gente vindo atrás e para, especialmente no diabetes, tem essa carga muito forte das pessoas terem sido educadas a vida toda que diabetes é genético e, portanto, não tem jeito, é uma sina, é uma etiqueta que você ganha quando nasce e não tem como escapar. Então, na verdade, é a chance de muita gente de quebrar esse ciclo definitivamente. cara, isso é maravilhoso, o prognóstico é maravilhoso. É só a gente pensar que a gente não tem dados no Brasil, infelizmente, mas os dados dos Estados Unidos que estão em uma situação pior do que a nossa é de que há 50, 60 anos atrás, diabetes era uma doença quase rara, menos de 1% de prevalência, menos de 1% de prevalência. A gente multiplicou a doença por 40 e a gente fala que isso é genético? Em 3 gerações multiplica por 40 e a genética que mudou desse jeito? Claro que não, né? Isso é comportamento de doença ambiental. É nóis, gente, é nóis. Cada um por si, Deus pra todos, arregaçando as mangas e abraçando o desconforto. Obrigado pela dica, viu? Eu tô adorando o livro e tenho certeza que esse é o caminho. A gente tá mal acostumado. Eu sempre fico pensando, eu falo, William, pensa, essa é uma pergunta boa pra usar pra vários pacientes. Fala assim, o cara quando começa a reclamar muito, minha vida é corrida, minha vida é difícil, nada dá certo, etc. Eu falo, cara, imagina que o seu maior problema na sua vida, o maior problema de todos hoje em dia é que você não pode comer brigadeiro. E aí você imagina você na frente da sua bisavó e contando isso pra ela. Cara, no mínimo é levar um pé do ouvido. Merecido. Porque problema, cara, quem sabe de problema é ela. Você não tem ideia do que é problema. Verdade, cara. E quando a gente coloca as coisas em perspectiva, com certeza tu orienta isso no curso, né? A gente consegue enxergar as coisas que podem acontecer. Esses pequenos desconfortos que a gente pode escolher ficam muito mais fáceis. porque desconforto vai ter. Ou a gente escolhe eles ou eles nos escolhem. Eu prefiro escolher os meus desconfortos, né? Exatamente. Show de bola. Adorei, William. Acho que deu pra conversar bastante sobre os japoneses e sobre... Aliás, eu tenho uma história que eu vou contar rapidinho pra vocês. A gente falou do japonês, mas a gente fala muito também, na medicina, fala muito também do estilo de vida mediterrânea. A gente volta em mente e a gente vive falando deles, né? Da dieta e do dolce fariente e outras coisas todas. Mas eu tenho uma provocação que no fundo, no fundo, a gente tem uma fórmula mediterrânea adaptada ao nosso Brasilzão, que é o nosso interior. A gente não é de comer tantos frutos do mar, porque afinal de contas, no Brasil, a maioria está no interior e tal. A gente não tem vinho, pelo menos não tinha, né? Aí vocês é diferente, mas a maioria do Brasil não tinha vinho até anteontem. Aquelas coisas do mediterrâneo não estavam todas aqui, mas está adaptado. Então, a gente não tem os frutos do mar, mas a gente tem porquinho no tacho. A gente não tem vinho, mas tem uma cachaçinha de aperitivo antes da refeição, porque a cana era muito mais fácil aqui, né? E sempre tinha também, porque eu acho que o estilo de vida mediterrânea, ele envolve muito trabalho braçal, atividade física, e aqui tem também para valer, né? Para gerações passadas. Então, no fundo, a gente não tem mediterrâneo, mas a gente pode fazer a nossa mediterroça. A gente faz o nosso ajuste aqui e fica bem parecido, o resultado é igual, viu? Dá para viver 90 facinho também. Dá para viver 90 comendo bem, sem passar fome e sem ter que ficar contando caloria, que é uma coisa que não dura para ninguém. Show de bola! Muito bem, meu irmão. Muito obrigado. É um prazer. Eu não estou te vendo, eu não estou te vendo, mas vamos tirar uma foto para a capa da live aqui. Eu até fiz uma homenagem aqui, trouxe o meu... Como é que chama? Tu conseguiu fazer? Tu conseguiu fazer? Eu comprei, né? Eu estou aqui apanhando, não sei se estou fazendo certo, mas está indo, está indo. Está, então está. Então está. Então, cara, foi maravilhosa a live. Se tu estivesse me vendo, tu ia ver que eu estou com uma cara de faceiro, foi uma conversa muito prazerosa. Espero que a gente faça uma... Em breve, de novo, que essa não seja a última aí, né, cara? Vamos fazer mais encontros desses. E sabe que tu pode contar comigo sempre, tá? Te admiro demais, Marquezine. Obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. Imagina, William. Foi um grande prazer ter me convidado e já estou fazendo o convite aqui ao vivo, na frente de todo mundo, como testemunha. Vamos repetir esse negócio logo, tá bom? Sem dúvida. Conta comigo. Pessoal, muito, muito, muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi uma conversa fantástica com o Marquezine. Essa live fica salva no meu perfil e no dele. Estou largando imediatamente com ele de Collab. E se vocês têm aí fator de risco para diabetes, têm diabetes, um familiar com diabetes, considerem se inscrever na Escola de Diabetes, porque esse é um produto digital que eu assino embaixo. Esse cara não faz coisa ruim. Tenho certeza. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.